Era quase duas horas da tarde desta terça-feira, quando o acidente aconteceu. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelos bombeiros. Um carro e duas motocicletas se envolveram na batida, registrada na Avenida Goiapó, no Residencial Tuiuti, região norte de Maringá. O Astra de Maringá e as motocicletas trafegavam na mesma direção, sentido bairro centro. A colisão aconteceu no cruzamento com a rua Rio Barreiro. O veículo atingiu a bis e a CGFan logo após a uma ultrapassagem. Mesmo com a pancada, o pedreiro Cláudio Lauriani não parou o carro e arrastou a CG por vários metros. As marcas ficaram pela pista. O Astra foi parado por populares já na rua Rio das Vargas. Moradores ficaram revoltados. Cláudio quase acabou espancado. O comerciante Jurival Silva reclamou do excesso de velocidade que os veículos passam pela avenida e cobrou providência das autoridades. É o seguinte, pela segunda vez estou no mesmo programa reclamando sobre acidente de trânsito. Da outra vez foi parente que foi atropelado e o condutor fugiu. Dessa vez, aqui na Avenida Goiapó, outro acidente parecido. Graças a Deus não aconteceu nada com o motociclista. Mas a gente pede que seja feito alguma reparação nas vias de trânsito. Não tem pista para indicar velocidade, placas. Os condutores passam em alta velocidade. Foi o que aconteceu aqui hoje. A gente é proprietário de empresa aqui, a gente luta para o bairro melhorar. Mas pelo jeito o prefeito não está interessado nessa parte. A polícia militar registrou o caso e fez os devidos levantamentos que estarão apontando as causas do acidente. As vítimas, Carlos Alessandro Jacinto, de 37 anos, condutor da CG, e Cláudio Rosério Pereira Soares, de 34, condutor da BIS, foram socorridos pelo SEAT e encaminhados sem riscos ao Hospital Santa Casa de Maringá. No momento da chegada lá na ocorrência, as vítimas estavam no decubo dorsal, deitadas no chão, com dores devido às escoriações generalizadas no corpo. E a situação mais grave dava para apontar ou não? As situações mais graves são as contusões em dorso, em região pélvica, mas não teve nenhuma fratura. Pelo traumatismo ali do acidente, podemos dizer que essas vítimas levaram até a sorte? Levaram sorte, sim, porque pelo acidente ser uma colisão. Pela cinemática do trauma, que foi traseira, o carro bateu na traseira dos veículos, das motos, e poderia ter sido mais grave, sim. Levaram bastante sorte. O motorista do Astra não apresentava sinais de embriaguez e afirmou à polícia que não tentou fugir do local do acidente. O caso será investigado e o laudo do acidente deve sair nas próximas semanas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto